A revitalização do entorno do Rio Pinheiros pode impulsionar a economia de São Paulo. Repórter Daniel Lian. A cidade de São Paulo tem um vasto potencial para dar vida ao entorno do Rio Pinheiros. Esta é a avaliação do presidente do Conselho da CETESB, Cláudio Carvalho, que cita vários exemplos no exterior que darão certo, como Sena em Paris, Tamisa na Inglaterra e Danúbio, que atravessa vários países europeus. Ele enfatiza o retrato mais recente deste cenário, que pode ser visto na megalópole Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Hudson Yards, uma região que recentemente foi revitalizada e recuperada junto ao Rio Hudson, está atraindo milhares de pessoas e movimentando a economia local. Você tem exemplos de áreas depreciadas, que elas foram revitalizadas, como Nova Iorque, tem o Rio Hudson, que tem o Hudson Yards agora, que fizeram um mega empreendimento imobiliário em cima de uma estação ferroviária. Quer dizer, uma região muito depreciada ganhou vida e todos os visitantes que estão indo ultimamente para Nova Iorque é parada obrigatória essa região de Hudson Yards, que fica na beira do Rio Hudson. Para Cláudio Carvalho é totalmente possível a transformação de uma cidade em volta de seus rios.